O que está saindo na mídia aí? Profissionais de saúde e educação protestaram em frente à Prefeitura do Rio de Janeiro nessa quarta-feira A manifestação ocorre após o governo de Marcelo Crivella suspender o pagamento dos salários dos funcionários públicos e contratados É, eu sou brava com essa administração sim, fico muito chateada porque isso nunca havia ocorrido Então não cabe a nós administrar, cabe a nós fazer o que é melhor para continuar a cidade crescendo E ele não está resolvendo nada Nós temos gente passando fome, nós estamos fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos Porque os trabalhadores da maioria das regiões aqui da cidade, agora em dezembro, já estavam acumulando dois meses de atraso de salário É um descaso completo tanto com os trabalhadores quanto com a população Porque as pessoas não têm dinheiro para pagar plano de saúde De acordo com matéria da Agência Brasil, o objetivo da medida é ajustar o caixa do município do Rio de Janeiro Em função dos arrestos determinados pela Justiça do Trabalho para pagamento de salários atrasados a funcionários terceirizados da saúde municipal A Prefeitura diz que o procedimento é pontual e pode ser revertido a qualquer momento